Construa seu futuro nas estrelas. Apresentamos Of Course, Elements of Space. A aventura espacial definitiva em pixel art que te coloca no mundo e no comando da construção e gerenciamento da sua própria nave espacial. Explore o universo vasto e desconhecido, coletando recursos vitais para manter sua nave funcionando e sua tripulação viva. Construa módulos para aprimorar seus sistemas. Pesquise novas tecnologias e defenda sua nave contra hordas de inimigos alienígenas em emocionantes batalhas de defesas de torre. Crie a nave dos seus sonhos, modulando-a com diversos componentes como foguetes, sistema de suporte de vida, painéis solares e armas poderosas. Equilibre a produção de energia, reciclagem de materiais e a manutenção da nave para garantir a sobrevivência da sua tripulação. Enfrente ondas de inimigos cada vez mais desafiadoras, utilizando torres defensivas e armas de longo alcance para proteger sua nave. Descubra novos planetas, colete recursos valiosos e desvende os mistérios do universo. Coloque o jogo na sua wishlist para ajudar os devs e dê aquela moral. Of Course, Elements of Space é mais do que apenas um jogo. É uma jornada épica para construir um futuro melhor para a humanidade nas estrelas. Uma fecha para explorar os convos vão ser muito simples. Não é puzzles, não é coisa só aqui prazer.